Música Timor-Leste marca a história de Ida, com a empresa Flight Timor, também com a bolsa de avião comercial TOLU. Ida, quinta-semanane, marca a história de Ida, com a empresa Flight Timor, também com a bolsa de avião comercial TOLU, com a marca VH-JJV-VH-JJV-JWG, Rússia, Austrália. O ministro do Transporte e da Comunicação, Miguel Manetelo, aprecia a iniciativa russa CEO Flight Timor, Pedro Carascalão. Na minha parte, declara que continua o apoio ao empresário Timor-Leste, onde desenvolve o setor aéreo e Ida, Timor-Leste. Regula a aviação e itineragem, busca para continuar, melhora a certa condição, para depois ver o apoio para o Timor-Leste e a iniciativa do investimento no setor aviação união. Na minha parte, o governo continua a facilitar, e a autoridade ruana. Nós, nesse Timor-Leste, sempre temos a comunicação, e a qual leva o mal para a sua ajuda, o senhor Pedro, e a minha parte, o conhecimento da área aviação união. Da maneira que contribuímos, vai e tem o processo de desenvolvimento do setor aviação Timor-Leste. CEO Flight Timor, Pedro Carascalão, declara Iniciativa Rula Avião Comercial Ne, ato facilita a situação urgência, Sira. Nós acaramos apoio ao governo ato ralocontrolo para pesca ilegal, Sira e Rata-Sitimor. Nós acaramos, nós acaramos, nós acaramos capacidade de ato ralocontrolo para pesca ilegal, e nós acaramos quantos do aviação, nós acaramos de darwin, nós acaramos de 20 minutos. Nós acaramos de 20 minutos, nós acaramos de 20 minutos, a diferença entre 20 minutos. O aviação acaramos, o aviação acaramos potenciais. O aviação é ideal para atividade, nós acaramos de, por exemplo, e ter um aeroporto de 6h30, mas acaramos com a emergência rumo de BK, importante para atividade, nós acaramos de 15 minutos. O aviação é ideal para atividade, o avião é pronto, o piloto é pronto, o avião é pronto. O avião é pronto, depende da situação de BK. Também, nós acaramos de um avião, mas agora é difícil de fazer, mas é importante, nós acaramos de um avião para atividade, para darwin, ou para ocupar, ou para o avião, nós acaramos de Bali. Obrigado. Mas pronto, lamentamos, nós acaramos de um avião, nos passageiros para a rua D, nós acaramos de at화agem, nós acaramos de novo, quase como se%, tudo será um avião de pilotos de 15 minutos, que é o avião atividade, a pair estar com a licença, Havia um bom bom aeroporto na Austrália. Ainda uma pilota de 15 anos. A idade do Pálinkí que criou na Austrália, não tinha licença, não tinha outra grande, mas havia um desigado. Nós eles cooperamos com o governo. Nós eles eles usaram do serviço, mas nós eles precisamos não o aeroporto. Nós somos os aeroportos. Nós temos os aeroportos de Ataúr, o bate-o o Zaco, o bafaltos e o suave, mas nós vamos ter os aeroportos, não o aeroporto da Fátima, nós vamos ter o … Por exemplo, se há minha a missão e da prato distingue quando a pesca ziliga e cirana ambeles em um belar é a milha abelha botida mas ame vele foto ame vele marca minha local localização e puxam que ele entrega para o governo cata durante a minha luta anessã patrulha para todas o governo a me identifica catac robias a tamo sinê siri bessa pesca e janeiro resisto e a cerimônia simu avião comercial neta participação direita russi presidente república zeramos horta no entidades importantes e equipa cobertura zémen